Olha só, olha só, eu tava falando com o Eder que eu queria morar no térreo, que aí quem passasse ia ver o jardim pra aproveitar a vista, só eu que fico aproveitando. Olha só essa planta, que beleza. A bananeira, não passa de três folhas, mas sempre tem uma folha nova pra poder manter a honra da firma. Olha a lecrim, que beleza. E aqui pede mexerica. Olha a cor, daqui a pouco eu vou comer, agora que eu morro, já tô comendo direto. Salsinha, tô precisando de plantar mais, vou pegar o canteiro com o CTT, tô aqui precisando de plantar mais tempero. Comigo ninguém pode, isso daqui a pouco já vai dar jasmin. O pé de abacate que o vizinho me deu porque ele quer apanhar lá na casa dele, né? Olha aqui, olha tudo que tá. Agora, olha o pé de manacá, cheinho de flor. Ai gente, eu não sei se dá pra ver a flor. Branca é a flor. Aqui, aqui acho que dá. Olha só que coisa mais linda. Cheinho de flor. E folha novinha, ele tava sequinho quando eu ganhei. Aí eu cuido dele, né? Cuido muito. Eu tava vendo o programa agora, ouvindo o programa na rádio França, uma rádio da França que eu adoro. Olha aqui. Aqui. Nunca vi durar tanto. Pera aí que eu vou acabar de contar o negócio da rádio França. Aqui, ó. Poder e o mirtilo. Olha o tanto de broto na cena. Daqui a pouco vai ter mirtilo. Outro pé de abacate. A minha dama da noite, que se Deus quiser esse ano vai dar flor. Agora, olha só o jasmin do campo. Ah, não. Ah, não. Olha aqui. Olha só os buquês. Eu vou molhando e vai caindo flor e caindo flor. Só de se olhar pra flor, ela cai. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha o buquê aqui embaixo. Amém. 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 Olha só que gracinha que elas estão. Aqui, ó. Tá nascendo pimentão que eu plantei, ó. Pimentão. Ah, que bonitinho. E o coquinho. Que está lindo também. Vai que vai. Não, não. Não dá vontade. Não dá vontade de ser, que seja, que seja no térreo pra poder todo mundo aproveitar e ver. Aqui, os moranguinhos que a... Que a Ilá se plantou pra mim, que tinham morrido, quase morrido agora. Olha aqui. Todos me vendo de novo. A coisa mais linda. Mas eu estava falando que eu estava ouvindo na Rádio França e falando que as galinhas lá, as galinhas poedeiras, elas só vivem um ano, porque depois de um ano, começa a... Cai. Olha que interessante. Cai. Elas param de botar ovo. E botam, tipo assim, 45%, ou diminuem 45%, eu não sei, mas tem uma coisa de 45%. Então, eles matam elas e eles não comem as galinhas velhas. Eles trituram ela pra fazer comida de cachorro e de bicho. Então, eles estão fazendo uma campanha pra pessoas adotarem as galinhas velhas. Velhas quer dizer de um ano, pra não virar comida de bicho. E falando do tanto que galinha... Eu fico tão... Eu queria chorar. Olha só que tristeza. Do tanto que galinha é amoroso e é igual cachorro e gato. Quando a gente vê esse filminho de criança abraçando com galinha e galinha correndo pra abraçar, elas são carinhosas, elas gostam de conviver. Elas não são bichos de viver sozinhas. Aí depois eu conto mais, se alguém se interessar pela história das galinhas. Eu fiquei apaixonada e já mandei e-mail pra filha da Michete, que tem galinha, que tem nome e tudo. E a galinha dela tem nome, é amiga dela, anda dentro de casa, pra ela adotar mais galinha. Olha que legal.